A gente começa a edição de hoje falando sobre uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Sorocaba e o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM. A ação é no CEA GESP, aqui em Sorocaba. A Fernanda Sena acompanhou hoje pela manhã uma coletiva na Polícia, vai trazer os detalhes pra gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Luiz. Boa tarde pra você que está acompanhando o Noticidade e a Polícia Civil junto com o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, o IPEM, realizou nesta manhã essa operação para fiscalizar balanças no CEA GESP de Sorocaba. Nós vamos conversar agora com o delegado regional do IPEM, Luiz Antônio Godinho da Silva, que tem mais detalhes. Boa tarde, delegado. Conta pra gente como que ocorreu essa operação. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa operação é uma operação que está sendo realizada pelo IPEM em todo o estado de São Paulo. Hoje, especificamente, a gente fez essa operação no CEA GESP de Sorocaba e tem como finalidade verificar se as balanças utilizadas pelos comerciantes, elas estão de acordo com a regulamentação do Inmetro, né? Se elas estão de acordo com o Inmetro. Ok. E ao todo, quantos boxes foram fiscalizados? Nós fiscalizamos hoje em torno de 35 boxes. Nesses 35 boxes, a maior irregularidade que a gente encontrou foi balanças utilizadas irregularmente, sem o selo do Inmetro, sem aprovação do Inmetro, sem lacre do Inmetro. Ou seja, balanças totalmente regulares que foram compradas no mercado paralelo. Essas balanças foram apreendidas e os detentores dessa balança vão responder o processo administrativo no IPEM e o processo inquérito da Polícia Civil. E essa operação é importante tanto para o consumidor como também para o comerciante, certo? Isso. Na verdade, a gente verifica as balanças, elas podem apresentar erros contra o consumidor, contra o comerciante também. No caso hoje, por exemplo, nós encontramos duas balanças que elas estavam dando erro contra o próprio comerciante. Então, o comerciante, ele até ficou surpreso dos erros dando contra ele mesmo, né? E vai mandar consertar balanças também para que ele não tenha percas, né? E agora essas balanças apreendidas, o que acontece com elas? Bom, as balanças apreendidas, elas vão ser abertas, abertos processos administrativos, vai ser gerado alto de infração para os detentores dessas balanças e elas vão ser inutilizadas, porque essas balanças, elas não podem estar sendo utilizadas em nenhum local dentro do território nacional. Ok. E o senhor comentou também, amanhã vai ter essa operação em mercados. A gente não pode falar o nome, né? Claro, vai ser uma operação surpresa, é isso? Isso. Essa operação de PEM, ela tem a duração de três dias. Começou ontem e termina amanhã. Então, amanhã a gente vai fazer essa fiscalização nos supermercados da região, a gente não pode falar quais. E vamos dar continuidade para verificar se as balanças estão com a pesagem correta, se o consumidor está pagando por aquilo que está sendo pesado na balança. Tá ok. Muito obrigada, doutor. Então, Luiz, essas são as informações da operação que ocorreu nesta manhã no CEA GESP. Volto com você. Tá certo, Fernanda. Obrigado aí pelas suas informações. Parabéns a todo mundo aí pelo trabalho. Obrigado.